salve estamos aqui no grounded de novo para trazer um mais um tutorial para vocês aqui no grounded que seria basicamente o que a nossa ideia hoje é consertar armadura para a gente poder fazer o reparo de armaduras no caso precisa daquele armor glue vou mostrar para vocês ele opa apertei errado esse aqui ó armadura a gente precisa de mais fãs sap e movem fiber para quem ainda não está ligado existem algumas localizações iniciais para você conseguir o sap de maneira tranquila aqui do lado da máquina que existe já essa esse tronco de árvore pelo menos uns três sap você consegue coletar neles para pedir no mapa para vocês fica aqui e aqui do lado tem uma outra árvore também eu vou mostrar para vocês que você pode coletar o sap então vamos lá um gás voltei já queria mandar um só para o bernardo isler que comentou o rest lá no vídeo do bero todos o segundo vídeo bero todos e gás aqui é outra árvore ela fica bem no início onde você spawna mesmo tá aqui no spawn você consegue encontrar essa árvore você consegue sap de boa nela também vocês podem ter uma boa quantidade uns três sap pelo menos vai ser suficiente para que a gente possa construir exatamente o que que a gente precisa ser sap para fazer três armor gloom gás uma de fãs a gente pode fazer o seguinte a gente pode coletar aqui do lado desse laser na verdade esse aqui acho que é esse aqui sim calma aí eu vou conferir gás espera aí é aqui mesmo gás esse laser aqui tem o sempre uma de fãs aqui do lado podem ver que tem ali em cima já tem um caminhando ali ó plano igual um doido então eu já mostrei essa localização para vocês antes é onde coletar também quartos se vocês quiserem e aqui subindo um pouco aqui ó gás aqui para cima e exatamente aqui do lado vocês podem coletar mais de fãs também que tem bastante além de uma outra localização ó aqui beleza e tem nessa região aqui também que eu me recorde fica bem aqui entre umas pedras você consegue encontrar uma folha jogada um rombo lá também onde tem bastante uma de fãs em gás vamos lá fazer porque a gente só precisa disso e da woven fiber que vocês sabem só coletando a graminha e do chão e fazendo ela de no seu inventário caso parei aqui para mostrar para vocês para que não viu o vídeo analisando o trailer a pegada que eu mostro no 3 você não vê ainda tem os cards a pegada que eu mostro ela fica exatamente aqui ó gás com o pezinho bem aqui é nessa nessa localização aqui tá para quem não sabe então como ele fazer a árvore do bom cheguei aqui na minha workbench eu vou fazer aqui ó material falta para mim que é o oven fiber e a gente já consegue produzir a armor glue vocês podem ver pronto uma duas e três pronto produzimos três agora eu vim aqui no inventário clicar aqui um y é o rt para usar o repara aqui e a gente tem ali uma armor glue a gente pode colocar e pronto a armadura já foi recuperada a sua estamina sua vida armadura armadura já está tranquilo pode ficar à vontade para tomar dano que for aí porque agora você já tem mais segurança dentro do seu jogo né então tem o super armor glue mais para frente vocês quiseram posso mostrar para vocês como faz também ele dá um reparo melhor na armadura tá então é bem bacana de fazer mas é isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha o vídeo dá uma olhada nos vídeos estão os cards aí os vídeos estão no final desse aqui também é isso galera valeu falou e fui detalhe continue mandando as bases gente manda a base para mim no xbox tamo junto